Estou com a Patrícia Evangelista, seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Fã. É um prazer imenso estar de volta aqui no programa, já lá no início do ano, falando de uma matéria tão importante, um assunto de prestação pública, né? Contribuições para o INSS em 2023. E por que esse tema? Porque tudo indica que teremos uma alteração no valor do salário mínimo e, com isso, muda as contribuições. Então, vamos explicar que mudança é essa no valor do salário mínimo e o que muda para quem é contribuinte. Perfeito. Na verdade, o Congresso Nacional já aprovou o valor do salário mínimo em R$ 1.320, né? Mas ainda falta oficialização por parte do presidente da República, né? Para que realmente passe a valer o salário mínimo de R$ 1.320. O por que é tão importante a alteração do salário mínimo? Porque tendo alteração do salário mínimo, também vai ter alteração no teto da Previdência. Então, na Previdência Social, nós nunca podemos contribuir menos do que o salário mínimo e também não devemos contribuir mais do que o teto da Previdência, porque no caso de contribuir menos, a contribuição não será considerada para efeitos previdenciários. Então, isso é muito importante. Então, aquela pessoa que faz o recolhimento errado ou, posteriormente, ela vai ter que fazer a complementação sobre pena de não ter aquele mês computado como tempo de contribuição e como salário de contribuição lançado no cálculo da sua aposentadoria. Por isso, é tão importante fazer o recolhimento de maneira certíssima, para você não ter problema lá na frente. Lembrando, Pan, que é assim, as pessoas já estão preocupadas, ah, eu já tenho que alterar isso. A gente sempre tem que lembrar que a gente paga nesse mês a competência do mês anterior, o mês vencido. Ou seja, janeiro, dezembro. Exatamente. Então, ainda em janeiro agora, que você vai estar pagando dezembro, você ainda vai pagar sobre o salário mínimo vigente de 2022. E o teto da Previdência também vigente em 2022. Então, somente em fevereiro que você vai pagar janeiro, é que você vai ter que fazer a alteração correta com base no salário mínimo e com base no teto da Previdência Social. Ou seja, para que fique bem claro, caso eu não faça esse reajuste e eu pague o mínimo de contribuição, não vai computar. É como se você não tivesse pago nada. Exatamente. Aí, posteriormente, o que você vai ter que fazer? Pagar a complementação com juros e correção monetária. Então, para que vamos fazer isso, se nós podemos fazer o recolhimento corretamente? Qual é a minha grande preocupação? Às vezes, a pessoa está recolhendo como autônoma, está lá fazendo o recolhimento em valor errado. Aí, ela fica incapaz para o trabalho. O INSS, pelo fato de você ter feito o recolhimento incorreto, ele pode te impedir a concessão do benefício, porque tudo que é abaixo do salário mínimo não será computado para efeitos previdenciários. Então, você vai ter um problema de ter que entrar com um pedido de serviço para realizar a complementação para depois dar a entrada no seu benefício por incapacidade. Então, a incidência de fazer o recolhimento correto é muito importante para qualquer tipo de benefício previdenciário. Qual que é o valor do reajuste? Então, olha, o valor das aposentadorias, pensões, todos os benefícios previdenciários, eles vão ter um aumento de 5,93%, que é com base no INPC. Então, o valor do salário mínimo, R$ 1.320. Se a gente fizer o recolhimento pelo regime geral de previdência social, que é 20%, que é no código 1007, que é como autônomo, ou no código 1406, que é como facultativo, tá? Você vai ter que recolher 20% de R$ 1.320, que vai dar R$ 264. Tem que pegar a minha colinha aqui. Tem que pegar a colinha, com certeza. Porque de números eu não sou boa, Pamela. E está na tela para você em casa também não fazer conta, tá? Olha lá. Já está aqui para você. Então, nós temos aí 20% de R$ 1.320, que dá R$ 264. Tanto como contribuinte individual, que é o autônomo, como facultativo, que é a pessoa que está sem atividade remunerativa, mas que quer permanecer contribuindo para a previdência social, também 20% de R$ 1.320, que dá R$ 264. Porém, a gente tem que dar uma informação também muito preciosa. A previdência social, durante alguns anos, ela começou a perceber que tirar 20% dos proventos, às vezes, daquilo que a pessoa ganha mensal, impactava muito no orçamento das famílias, né? Então, a previdência criou uma coisa chamada Plano Simplificado da Previdência Social, que permite que você contribua sobre 11% ao invés de 20%. Porém, neste código de recolhimento, a pessoa só terá direito à aposentadoria por idade ou benefício por incapacidade no valor do salário mínimo. Então, ele fala assim, eu te permito recolher menos que as demais pessoas, porém, você só terá direito a alguns benefícios e com o valor definido de salário mínimo. Então, por tempo de recolhimento, nesse caso, não se aplica? Não se aplica, tá? Então, o contribuinte individual, aí o código já muda, no sistema simplificado, é R$ 11,63, o valor de 11% do salário mínimo, que dá R$ 145,20, ou como facultativo no código 1473, que é aquele que está desempregado ou sem uma atividade remunerativa garantida, também 11% de R$ 1.320, que dá também R$ 145,20. E aí, a gente precisa falar também um pouquinho sobre o teto, que foi para R$ 7.507,49. R$ 7.507,49. Então, quer dizer, você só pode contribuir para a Previdência entre R$ 1.320,00 até no máximo R$ 7.507,49. Então, quer dizer que a contribuição máxima seria R$ 1.501,49. Então, não adianta nada contribuir menos do que o mínimo e também não adianta contribuir mais do que o teto. Você não irá ganhar mais. Você não irá ganhar mais. Estará perdendo dinheiro. Então, as pessoas às vezes pensam assim, mas eu tenho um salário de R$ 15.000,00. Eu não pago um percentual de R$ 15.000,00. Não, você paga um percentual como empregado, que é descontado do seu olerite, sobre o valor do teto da Previdência. Então, você não paga sobre o valor total do que você ganha, só até o limite do teto da Previdência. Se eu escolher a versão simplificada e depois quiser mudar para outra, eu posso mudar de código? Ótimo essa pergunta. Não só pode, como deve, né? Se quiser, é um direito da pessoa. Às vezes acontece assim, olha, eu estou naquele período desempregado, para mim pagar os 20% está muito alto, eu quero pagar 11%, mas lá na frente eu vou conseguir me aposentar com um valor de aposentadoria melhor que o salário mínimo. Simplesmente você vai, digitalmente faz o serviço no aplicativo do meu INSS e pede para complementar os valores, sem problema nenhum, vai ser emitido uma guia, você vai efetuar o pagamento, dentro de alguns dias o próprio sistema atualiza e já considera que a sua contribuição está feita pelo plano normal e não pelo plano simplificado. E aí eu vou pagar retroativo também a diferença. A diferença. Vai pagar retroativo com juros e correção monetária. É a única coisa, né? Mas também a diferença não é muito grande, porque um recolhimento foi 11%, o outro é 20%, então vai ser 9% mais os juros e a correção. Temos perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Olha que legal. Nessa situação é outro tipo que a Previdência permite você realizar o recolhimento sobre 5% ao invés de 11,20% que a gente acabou de explicar. Só que essa situação só é permitida para as pessoas que se enquadram na condição de segurado de baixa renda, que tem um limite de valor de recebimento mensal. E ela não pode continuar contribuindo com 5% e não atualizar o cadastro no Cade Único, tá? Por quê? Porque todo ano você tem que atualizar o seu cadastro, porque senão fica validado. Aquelas contribuições que você fez com o cadastro atualizado e se você não for lá e recadastrar novamente, tudo que você continuar recolhendo sem realizar isso pode ser invalidado e pode não ser considerado pela Previdência. E isso tem que ser feito anualmente, então? Anualmente, através do serviço que é feito na Prefeitura, né? Cada estado tem a sua, né? E aí tem um setor específico, né? Para realizar a efetivação e atualização ou o recadastramento do Cade Único. E nessa modalidade de contribuição de 5% do salário mínimo, quais são os benefícios? São os mesmos de quem contribui com 11%? São praticamente os mesmos de quem contribui os 11% e também terá direito ao benefício somente no valor do salário mínimo vigente. E aqui está o valor, então, atualizado. Olha isso aí, olha que legal. 5% de R$ 1.320,00, que dá R$ 66,00. Quer dizer, para uma pessoa que tem um recebimento pequeno, que não tem uma grande renda, impacta. Você vê a diferença de R$ 2,64,00 para R$ 66,00? Faz toda a diferença. Por isso que só é permitido para as pessoas que estão enquadradas nessa situação. Qual é o valor da contribuição máxima a partir do ano de 2023? Quem pergunta isso é a Antônia Silva. Então, ó, lembra aqui da nossa colinha? R$ 1.501,49, né? Que o teto da Previdência vai para R$ 5.507,49. Então, é a contribuição máxima, esses R$ 1.500,00. Então, não dá para passar disso, porque senão não vai impactar no valor do seu benefício. O valor da contribuição máxima é sempre o valor de um salário mínimo cheio. Então, o valor não, porque o teto da Previdência, né? O valor da contribuição mínima tem como referência o salário mínimo. E o teto da Previdência, não. Entendeu? Não é em número de salários mínimos. Ele tem um aumento conforme o reajuste anual da Previdência Social. Então, é isso que causa muita confusão também. Exatamente. Não é igual. Porque as pessoas falam assim, mas eu ganhava cinco salários mínimos. Hoje, então, o salário mínimo, ele não serve como indexador de benefício previdenciário. Ele serve como uma referência de contribuição mínima e a maioria dos benefícios previdenciários não podem ser pagos em valor inferior ao salário mínimo. Perfeito. Ficou claro. Acabei de ser demitido e irei receber as parcelas do seguro-desemprego. Qual o código e valor que eu devo recolher durante o período que eu estarei recebendo tal direito? Joaquim Antunes, que pergunta. Então, Joaquim, no período que você está desempregado, você é obrigado a fazer o recolhimento no código de facultativo. Seja ele no 1406, que é o regime geral, ou no simplificado, que é o 1473. Por quê? Porque se você está desempregado e contribuir como autônomo, eles cortam o valor do seguro-desemprego. Porque eles entendem que se você está fazendo um recolhimento na atividade de autônomo, você tem uma atividade. Sim. E só pode receber seguro-desemprego quem não está trabalhando. Então, o código é 1406 ou 1473. E aí, o recolhimento você faz sobre qualquer valor que você queira, entre o mínimo até o teto da Previdência, dependendo daquilo que você quiser recolher. Tá? Durante dois anos, contribui como MEI. Porém, daqui seis meses, eu completo o tempo necessário para me aposentar por tempo de contribuição. Tenho que fazer alguma complementação referente a esse período? William Nogueira, que pergunta. Essa situação da MEI é praticamente a mesma do segurado de baixa renda, só que é uma empresa, né? Eu abro uma MEI e eu tenho uma pessoa jurídica. E aí você recolhe também num percentual menor. Então, em função disso, é que você terá que fazer a complementação. É o mesmo serviço que a gente explicou no começo. Paguei errado, quero complementar para validar aquela contribuição. A situação do MEI é a mesma coisa. A pessoa que vai se aposentar por tempo de contribuição em valor superior ao salário mínimo, basta agendar o serviço de complementação, efetuar o pagamento dentro de 15, no máximo 30 dias já está atualizado no sistema e você já pode dar entrada no seu pedido de aposentadoria. E qualquer atualização tem que ser feita antes da entrada da aposentadoria. Ou eu posso entrar e depois pagar a diferença? Existe a possibilidade de você realizar o pedido dentro do próprio protocolo da aposentadoria. Qual é o meu receio? De que seja um servidor que entenda que teria que ter feito o pagamento antes. Então, para não correr o risco, o aconselhamento é agenda o serviço de complementação, deixa tudo regular e só dar entrada no pedido quando você tiver com todo o pagamento efetuado de maneira correta. Mais seguro assim, então. Fiquei muitos anos sem pagar o INSS, mas daqui a pouco, daqui a dois anos, eu vou completar 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Nesse caso, é aconselhável pagar com 20% ou no sistema simplificado? Judite Alves que pergunta. Olha, como a Judite ficou muito tempo sem recolher, a média do recolhimento dela vai ficar ruim, porque ela não tem recolhimento efetuado. Então, ela começar a contribuir valor alto, faltando só dois anos para se aposentar, não vai impactar muito no valor do benefício ou não vai impactar em nada. Então, o aconselhável seria realizar um cálculo para ter a certeza, né? Isso dá para ser feito, mas no caso como o dela, eu tenho quase uma segurança de 100% total de dizer que o melhor seria pagar no sistema simplificado com 11% e garantir a aposentadoria do salário mínimo mesmo. Porque não vale a pena pagar nesses dois anos mais do que isso, porque o benefício não vai ser aplicado. Não vai ser superior ao salário mínimo de qualquer jeito, né? Então, aí o aconselhável seria fazer o pagamento como simplificado mesmo. Estou desempregada há mais de 10 meses. Qual o código que devo recolher e sobre qual o valor? Odila Santos pergunta. Então, quando a pessoa está sem atividade remunerativa, tem que pagar como facultativo. Naquele código que é 1406 ou 1473. O valor vai depender do que a pessoa puder contribuir. Porque quando você é facultativo, que o próprio nome diz você tenha faculdade, você poderá recolher entre o valor do salário mínimo até o teto da Previdência, o valor que você quiser. Por exemplo, eu posso contribuir esse mês sobre 500 reais, o próximo mês 700, porque é você que declara, como você não tem renda, você está contribuindo conforme a sua possibilidade. Quando você é autônomo, não, você tem que contribuir sobre o valor daquilo que você ofere de renda. É diferente. Então, o facultativo paga sobre o valor que quiser, desde que respeitado o mínimo e o máximo. E aí, lá no final, será feita uma média do valor pago. E aí é o cálculo do que ele vai receber. Exatamente. Do meu cadastro do INSS, aparecem alguns recolhimentos feitos abaixo do valor do salário mínimo. E eu fui informado que os mesmos não serão considerados quando eu for me aposentar. Procede tal informação? Se sim, como eu faço para regularizar tais recolhimentos? Luiz Carlos que pergunta. Procede sim a informação. Pagou abaixo do mínimo, eles desconsideram. Tanto que, às vezes, a pessoa vai lá no escritório e fala assim, eu fiz minhas contas, dá mais do que tanto tempo trabalhado. Aí, quando eu vou simular no site do INSS, tem um tempo muito menor. É porque tem recolhimentos feitos de maneira incorreta e aí o próprio sistema do INSS elimina aqueles meses de recolhimento. Mas não fique preocupado porque você poderá regularizar isso e ter esse tempo computado e ter os valores lançados na sua aposentadoria. Basta realizar o serviço no aplicativo do meu INSS, que chama Complementação. E aí você pode realizar isso, juntar a sua documentação. Eles vão emitir a guia, deixar disponível no site, avisar através do aplicativo ou por SMS, por mensagem de texto, ou através do e-mail. E aí você vai pegar a guia, pagar e regularizar. É simples fazer isso? É simples, não é difícil, tá? Não é difícil. Sou autônoma desde 2019 e faço recolhimentos no código 1007. É verdade que posso alternar os valores de recolhimento? Marina Garcia que pergunta. Sim, ela é autônoma e como autônoma ela sabe qual é o valor que ela percebe mensalmente. Então o correto é ela pagar os 20% do montante total que ela ganha. Mas vamos supor que esse mês ela teve, alferiu uma renda. No mês seguinte alferiu outra. Então ela não tem uma, não é linear o valor que ela ganha. Ela pode fazer alterações, alternar da maneira que ela quiser, desde que ela respeite, desde que ela pague entre o salário mínimo até o teto da Previdência Social. E isso vale também para quem é facultativo? Para uma dona de casa, por exemplo? Sim, para todas as situações isso vale, tanto para o código de facultativo como para o código de autônomo. Estou recolhendo o teto da Previdência há muitos anos e eu gostaria de saber como é feito o cálculo da aposentadoria a partir de novembro de 2019. Júlio Alcântara que pergunta. Por que provavelmente ele está perguntando novembro de 2019? Porque foi a época que houve a reforma da Previdência Social. Então, pós-reforma da Previdência Social, o cálculo é feito com base em tudo que a pessoa contribuiu, de julho de 94 até a data que ela se aposenta, pegando 100% dos recolhimentos. Na lei anterior, considerava-se no cálculo 80% das maiores contribuições e 20% das menores eram excluídas. Hoje, é calculado com base em 100%. Então, acabou aquele período de falar assim, olha, eu posso pagar um período sob o mínimo que não vai impactar no valor da minha aposentadoria. Hoje, impacta sim. Então, quanto maior o recolhimento você fizer, melhor vai ser a sua média para você se aposentar lá na frente. Patrícia Evangelista é advogada especialista em Previdência. E você encontra ela no e-mail sosprevidenciario.com.br ou no Instagram patríciaevangelistaoliveira. Muito obrigada, Patrícia. Você é clara, direta. A gente consegue, assim, sair de uma aula mesmo com você. Ai, eu fico muito feliz pelo elogio e por ter prestado esse serviço público. Muito obrigada. Um ótimo ano, Patrícia. Vamos seguir?